Legendado por Paulo Montenegro iPhone 13 mini, Galaxy Z Flip 3 seguem caminhos diferentes para o mesmo objetivo, oferecer o celular compacto. Enquanto o da Apple prefere oferecer dimensões reduzidas, o da Samsung opta por ser dobrável em forma de concha. Afinal, qual deles é a melhor escolha para o consumidor? A gente te conta a resposta neste comparativo. Enquanto a Apple focou em entregar a experiência do iPhone em um tamanho compacto, a Samsung preferiu priorizar o estilo com o seu dobrável em concha. O 13 mini tem como principal vantagem sobre o rival o seu tamanho mais compacto no geral e o peso mais leve. Já o Z Flip 3 aposta na estrutura chamativa no metal armor alumínio que promete ser o mais resistente já visto em um smartphone. Apesar de seu corpo durável, o Galaxy apenas possui certificação IPX8 que protege contra água mas não contra poeira. Já o iPhone conta com IP68 para proteção total, além de também ter alumínio como acabamento lateral e vidro Gorilla Glass atrás. Este ainda diminuiu as dimensões do notch apesar de ter mantido o formato retangular. Já a coreana usa o famoso furo na tela para abrigar a câmera frontal. O dobrável contém um leitor de impressões digitais na lateral enquanto a Apple insiste em colocar apenas a biometria facial nos seus aparelhos. Lembrando que nenhum deles suporta a expansão de memória por cartão microSD. O iPhone é mais compacto e leve além de ter certificação superior de resistência. Já o Galaxy ganha em estilo no formato do notch e na solução biométrica. Temos um empate. De um lado está o painel XDR OLED do iPhone e do outro aparece o Dynamic AMOLED do Galaxy. Os dois materiais entregam alto nível de cores com boa calibração além de um nível de brilho bem satisfatório para usar mesmo em dias ensolarados. O 13 mini pode até ter o aproveitamento frontal superior mas perde em pontos importantes. O Z Flip 3 é o que fornece uma taxa de atualização maior com display de 120 Hz para fluidez superior. A Apple preferiu manter os 60 Hz na variante menor da família. Outra vantagem do coreano consiste na telinha externa Super AMOLED que permite ver horas e notificações além de ajudar nas selfies. A Samsung leva melhor em tela e fica com o ponto. Como temos aqui dois tops de linha, som não vai ser um problema. Ambos oferecem sistema estéreo que usa o alto-falante de chamadas como canal secundário. Em outras palavras, a imersão está garantida em músicas e filmes. Apesar de termos áudios avançados em ambos os lados, a Apple ainda consegue uma potência sonora maior e um áudio que equilibra melhor os graves, médios e agudos. Nenhum deles possui conector físico para fones de ouvido e nem entregam um acessório adaptado na embalagem. É ponto para o iPhone 13 mini. Mais uma vez, colocamos lado a lado o iOS 15 do iPhone contra o Android 11 com o One UI 3.1 do Galaxy. Quando o assunto é update, a Apple ainda oferece uma longevidade maior, mesmo com os três anos de atualização de sistema da Samsung. Isso significa que o software da maçã dará suporte a você por mais tempo. Ah, e os dois são compatíveis com a conexão 5G para uma internet móvel mais rápida. A nova versão da plataforma do 13 mini deixou mais inteligentes alguns recursos como os apps de mensagens e navegação por mapas. Mas o Android leva vantagem aqui visto que suas ferramentas permitem explorar bem a tela externa, otimizar funções com ângulo de 90 graus sem contar os atalhos do Tela Edge e a visualização de informações importantes na tela de bloqueio com o Always On Display. O Z Flip 3 também explora o display de 120 Hz mas a Apple chega a fazer um bom trabalho de aprimoramento e entrega fluidez satisfatória mesmo sem subir a taxa. O iPhone anota o ponto pela longevidade enquanto o Galaxy marca por ter funcionalidades mais interessantes. Em desempenho encontramos a plataforma A15 Bionic do iPhone contra o Snapdragon 888 do Galaxy. Nos nossos testes de velocidade tivemos uma vantagem de praticamente 14 segundos a favor do 13 mini. Ele foi o mais rápido tanto na abertura de apps como no multitarefas. Nos benchmarks o chip da Apple prova de novo que é superior ao da Qualcomm presente no Flip 3. Ele está bem acima tanto no AnTuTu como nos indicadores do Geekbench. Em jogos ambos se dão bem e conseguem rodar mesmo títulos pesados sem qualquer problema. Só que o coreano se sai melhor por suportar 120 fps de taxa em games compatíveis. O iPhone 13 mini pontua mais uma vez. A Samsung colocou uma bateria de 3.300 mAh que pode ser inferior ao padrão do mercado atual mas fica bem acima dos 2.400 da Apple. Será que o rendimento prático dá a lógica? Os testes que fizemos mostraram o oposto. O iPhone teve uma autonomia superior em mais de uma hora. Para carregar o usuário precisa comprar um adaptador de tomada novo ou usar o do antecessor, já que nenhuma das fabricantes manda o carregador na caixa. Neste método tivemos algo em torno de uma hora e meia para completar o processo de ambos os lados. Pela duração superior é mais um ponto para o iPhone. Os dois celulares fornecem conjunto duplo de câmeras, todas com 12 MP cada. Como será que fica a qualidade de cada um? Os dispositivos acertam bem, nitidez, contraste e cores mas tem o mesmo problema – as fotos tiradas contra a luz. Eles também não decepcionam na hora de registrar os cenários à noite. Já quando falamos da ultra-wide de cada um temos limitações maiores, especialmente em cenários noturnos. Só que a do iPhone ainda consegue imagens com menos ruídos aqui do que o Galaxy. Por isso, a Apple marca mais um ponto aqui. O 13 Mini e o Z Flip 3 são capazes de gravar em 4K com todas as câmeras. O foco é ágil dos dois lados, assim como a estabilização fornece eficiência satisfatória, sem contar a captura de áudio sem ruídos de vento. Mas a Apple oferece mais diferenciais que vão desde uma qualidade melhor à noite até o suporte à tecnologia Adobe Vision. O iPhone ganha mais um quesito. As selfies sempre foram um ponto forte da maçã. Aqui não é diferente. Com a câmera frontal de cada um o iPhone consegue registrar muitos detalhes sem exagerar no contraste além de usar o sensor frontal 3D para ajudar no desfoque de fundo. Só que o Galaxy Z Flip pode aproveitar a tela externa para selfies com o conjunto principal o que dá a possibilidade de capturar com a ultra-wide, por exemplo. Qualidade maior versus versatilidade – um ponto para cada. Não é novidade que temos aqui dois aparelhos pouco acessíveis em preço. O iPhone compacto desembarcou no país por R$ 6.600 enquanto o Galaxy dobrável foi lançado por R$ 7.000. No mercado atual os dois já baixaram dos R$ 6.000 com o flexível em um patamar um pouco mais baixo. Por isso, a Samsung leva o último ponto. Tivemos uma vitória bem larga do iPhone 13 mini sobre o Galaxy Z Flip 3, o que mostra que o formato tradicional mesmo em dimensões menores da Apple ainda se faz superior em praticamente todos os quesitos que o dobrável da Samsung, com destaque para o som mais potente, o desempenho rápido e as câmeras melhores no geral. Por outro lado, a fabricante coreana pode se considerar melhor na tela com boa fluidez e no sistema com recursos melhores, fora a possibilidade de tirar selfies com o conjunto principal de câmeras. Hora de encerrar mais um duelo entre celulares da Apple e da Samsung. Nessa briga de gigantes em tecnologia mais compactos no tamanho, qual deles mais te agrada? Você prefere as vantagens do iPhone ou o estilo do Galaxy? Fala aí no espaço abaixo e dá uma chegada lá no tudocelular.com para ver o comparativo em texto além das ofertas para cada modelo. Eu fico por aqui um abraço e até a próxima!